Se você quer algo novo, você precisa parar de fazer algo velho. Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Grupo Editorial Leia apresentam O Empreendedor Viável Uma mentoria para empresas na era da cultura startup de André Telles e Carlos Matos Narrado por Guilherme Conrad Um mentor é aquele que aconselha, ensina ou guia. Os autores deste livro o dedicam aos seus principais mentores nessa jornada de aprendizado, que é a vida. Seus pais. Introdução Muitos economistas apontam a região do BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China como a nova fronteira de expansão econômica. E muitos investidores têm prestado atenção e agido na região do BRIC, assim como no continente africano. Passada mais de uma década dentro do novo milênio, uma segunda fronteira parece estar gerando frutos a novos investidores de modo mais rápido e dinâmico. Uma região sem fronteiras. A internet. Mesmo as projeções mais otimistas não poderiam vislumbrar o quão rápido o acesso à rede e o seu desenvolvimento caminhariam. Mas o fato é que, hoje, toda uma nova era do capitalismo parece estar se formando, paralelamente à recuperação de algumas mazelas sofridas nos últimos tempos pela velha economia de mercado. O empreendedorismo digital surgiu não apenas como um óbvio próximo passo de uma cultura de mercado globalizada, mas também em resposta a crises tenebrosas ocorridas nos mercados financeiros de todo o mundo ao longo das últimas duas décadas. Centenas de milhares enriqueceram ou recuperaram suas vidas com o uso da rede e seu novo potencial. E algumas centenas ou até milhares se tornaram os novos barões do mundo corporativo. O fenômeno veio acompanhado de novas teorias e terminologias e de um nome que hoje ecoa em todas as universidades e círculos de empreendedores do mundo. As empresas denominadas ou autodenominadas startups. Contudo, como toda grande evolução surge acompanhada de alguns dogmas e mesmo de certo deslumbre, a maioria passou a enxergar nessas empresas nascentes e inovadoras a chance de enriquecimento fácil e rápido. Tal como aconteceu com a Corrida do Ouro, com a primeira grande onda do empreendedorismo americano no pós-guerra e também com as roletas e mesas de jogo do capitalismo financeiro. Algumas delas já ligadas ao mercado digital, para quem se lembra da primeira grande bolha das empresas ponto com entre 1999 e 2001. Para alguns, empreender se tornou uma carreira tão natural quanto a advocacia, a engenharia ou a medicina. Para outros, o empreendedorismo digital é um excelente modo de ganhar dinheiro rápido sem muito trabalho. Não poderiam estar mais errados. Mudou-se o meio, porém, o ato de empreender continua sendo uma trilha difícil e árdua, repleta de escolhas difíceis e caminhos tortuosos, por meio dos quais poucos realmente alcançam o sucesso. Criar uma empresa não é hoje tarefa mais fácil ou com maior chance de sucesso do que na virada do século XIX para o século XX. Empreender ainda é atravessar terras desconhecidas, e embora talvez o conhecimento de algumas dessas rotas possa tornar a viagem mais rápida ou confortável, os mares, a transpor, continuam os mesmos. Muito se tem escrito sobre startups. Como em todo o ramo da literatura, encontrar visões mais pragmáticas, outras mais apaixonadas, algum sensacionalismo e mesmo pontos de vista apocalípticos. Quando decidimos produzir este livro, fizemos algumas escolhas e, lendo boa parte de literatura hoje disponível sobre o assunto, optamos por fugir do foco que prevalece em boa parte do material hoje publicado. O objeto. Por objeto, consideremos o empreendedorismo digital em si, ou as startups e seus maravilhosos produtos e serviços. Não. Desde nosso ponto de partida, notamos que essa nova face da economia, que, como todas as que antecederam, chega acompanhada de uma série de receitas prontas para o sucesso, na realidade, carece de uma visão mais humana e, ao mesmo tempo, técnica. Neste livro, nos afastaremos um pouco do o que, ou do como, do mundo das startups para nos concentrarmos em perguntas igualmente importantes e muito raramente feitas, como quem, por que e quando. Questionamos o rótulo ou selo de classificação, hoje atribuído a companhias da nova economia. Muitas empresas são hoje consideradas startups, quando, na verdade, nem sequer tangem alguns dos preceitos que definem esse novo mercado. Mas, um número ainda maior de empresas e projetos, alguns deles completamente estranhos e distantes da onda do empreendedorismo online, precisa de apenas algum direcionamento para adquirir as características que definem o conceito de startup. Conceito esse que, para nós, quando observado de forma mais humana, está muito mais centrado no empreendedor do que em seus empreendimentos. Lemos muito sobre a construção e prototipagem de novas empresas e produtos, sobre o conceito de mínima viabilidade, rotinas de implementação de testes e validação de produtos e serviços nessa nova economia que ganha força dia a dia. Não pretendemos discutir mais a viabilidade de produtos e empresas. Esse assunto já foi esgotado por outros autores. Falaremos aqui do item cuja viabilidade torna qualquer análise em relação a produto ou empresa acessória. Um item cuja viabilidade permite que modelos de negócio relativamente desacreditados alcancem o sucesso ou, sob um viés negativo, que excelentes e inovadores produtos e serviços caiam no esquecimento. Sim, falaremos também neste livro sobre viabilidade, mas, desta vez, sobre a viabilidade do empreendedor. 1. Startups, cultura e mentoria O conceito de empresas e startup está no topo de uma tendência, mas a impressão que se tem, às vezes, é a de que qualquer novo negócio online pode ser chamado de startup. Ao contrário do que se pode supor, algumas startups nem sequer possuem sua ideia central vinculada à internet e, por outro lado, muitos negócios online não podem ser considerados nem de longe startups. Nesta primeira parte, revisitaremos alguns dos conceitos centrais do vocabulário relacionado às startups e ao fenômeno do empreendedorismo digital, bem como apresentaremos algumas das definições já acunhadas por especialistas do segmento para estabelecer nossas próprias definições. Vale ressaltar, logo de cara, ainda que sua empresa ou negócio não se enquadre necessariamente nos preceitos que constituem e caracterizam uma startup, isso não implica que sua ideia ou modelo não possa se mostrar bem sucedido ou mesmo garantir apoio e financiamento de investidores e novos sócios e alcançar o sucesso. Longe disso, o aprendizado dos métodos e filosofias que rondam o segmento de startups pode contribuir no desenvolvimento de um negócio e torná-lo ainda mais inovador. Valores compartilhados como a cultura empreendedora, o uso de mentores e o acesso a comunidades inovadoras podem modificar sua vida e as chances de sucesso de sua empresa. Mesmo que a sua empresa não seja uma startup, você pode encontrar espaço nessa cultura, figurando como um dos inúmeros atores que fazem parte dessa comunidade. Afinal, o que é uma startup? São diversas as definições atribuídas às companhias startups. O senso comum as enxerga por vezes de modo simplista como herdeiras das antigas empresas ponto com e, na maioria dos casos, não deixa de ter certa razão. Entretanto, a definição de startup está mais relacionada ao modelo de negócio e, como verificaremos ao longo do livro, a cultura de uma companhia ou organização. Sob outra ótica, startups são vistas como uma nova geração de empreendedorismo da pequena e microempresa com potencial de escala. Diversas entidades ligadas ao apoio e incentivo ao empreendedorismo ao redor do mundo abraçaram o termo e o conceito de startup, promovendo uma série de eventos, programas e projetos voltados para esse público. Do ponto de vista dos criadores e difusores do conceito e cultura startup, afinal, o que vem a ser uma startup? Entre as definições mais aceitas e frequentes, podemos citar as seguintes. Uma startup é uma organização formada com base na busca de um modelo de negócios escalável e que possa ser repetido. Steve Blank, autor e consultor na área de startups e empreendedorismo. Uma startup é uma instituição humana criada para entregar um novo produto ou serviço sob condições de extrema incerteza. Eric Rice, autor do best-seller A Startup Enxuta Startups geralmente envolvem tecnologia, por isso mesmo, a expressão startup high-tech é quase redundante. Uma startup é uma pequena empresa que concentra esforços em um difícil problema técnico. Paul Graham Autor e cofundador da aceleradora americana Y Combinator Escala é a chave aqui. Startups possuem a habilidade de escala, seja em 5, 10 ou 20 vezes. Realmente não importa. O ponto é que elas podem ganhar escala muito mais rapidamente que outros tipos de negócio. Isso geralmente envolve tecnologia e automação, mas não necessariamente. Daniel B. Markham Autor Consultor e Palestrante Uma startup é qualquer nova companhia tentando construir algo a partir do nada. Hiren Shah da americana Kissmetrics Não se trata de certo ou errado. Todas as definições, sem exceção, evocam características chave de uma companhia startup. Nós, como autores deste livro, acreditamos que o conceito de startup não deve ser delimitado a um tipo específico de empresa, seja por seu tamanho, idade, pela natureza de seus produtos ou serviços, tangíveis ou intangíveis, e modelo de negócios específico. Acreditamos que o conceito e a filosofia das startups pode ser utilizados por empresas de diversos portes e fases de maturação. A escalabilidade e rápida aceleração podem ser aplicadas a diversas categorias de empresas. Depois de muito refletirmos sobre o que seria um empreendedor viável, chegamos a uma definição consensual entre os autores do livro do que definiria a nossa startup. Startup é um empreendimento resultante de um modelo de negócios inovador, escalável e flexível o suficiente para sofrer alterações durante o processo de desenvolvimento, lançamento e maturação do negócio, com grande investimento de capital humano e intelectual, equilibrando custos e resultados financeiros de modo a permitir o sucesso dos empreendedores, André Telles e Carlos Matos. Embora seja mais abrangente e menos sintética, nossa definição inclui linhas de pensamento das mais modernas dentro do segmento como o conceito de Lean Startup e Zero Cost, conceitos que visam a criação de empresas e produtos simples e racionais do ponto de vista dos custos, empregando recursos de modo otimizado e dando preferência àqueles gratuitos ou pré-existentes, no caso das Zero Costs Startups, além de abrir caminho para uma abordagem de uma filosofia mais focada no empreendedor do que no empreendimento em si. A cultura startup possui características de empreendedores com estilo de gestão descentralizada, compartilhada e colaborativa, empreendedores que buscam uma filosofia segundo a qual a inovação e o foco em um modelo de poucas funcionalidades, baixo custo e rápida proliferação substituem altos custos e dispendiosas estratégias de customização, diferenciação, gestão de clientes e baixa exposição a riscos. Recordando a definição de Eric Rice em seu livro A Startup Enxuta, que coloca o feedback do consumidor durante o desenvolvimento do produto como parte integrante do processo de Lean Startup e garante que o produto não invista tempo projetando recursos ou serviços que o consumidor não quer e também observando os dilemas não apenas de novas companhias mas de gigantes presentes há décadas no mercado. Como podemos dizer que não estamos todos expostos a condições de extrema incerteza? A cultura startup talvez represente uma resposta não apenas à nova geração de ávidos empreendedores em busca do sucesso e riqueza com empresas de base tecnológica mas também as incertezas recentemente criadas para o próprio core business de tradicionais grupos empresariais. O mito desenvolva uma startup com base em tecnologia e ganhe dinheiro rapidamente. Não é raro revistas estamparem o rosto do bilionário Mark Zuckerberg e mostrarem startups sendo vendidas por milhões. O fato é que estamos próximos de uma bolha das startups e muitos sem a devida orientação podem perder dinheiro em um empreendimento que em um primeiro momento dava sinais de ser um novo Facebook. Muitas pessoas ainda se surpreendem com as vultuosas somas investidas frequentemente em startups por parte de fundos de Venture Capital investidores anjo e até mesmo outras startups ou ex-startups em estágios mais avançados do processo. O alto risco das startups remunera bem como diversas outras aplicações. Publicações respeitadas do cenário norte-americano de tecnologia como Mashable e TechCrunch estimam que apenas 25% das startups fundadas conseguem sobreviver aos primeiros dois anos de operação e isso não significa que todas elas seguirão muito mais longe. entretanto as poucas que sobrevivem possuem uma velocidade de escala tão brutal que é capaz de compensar em muitas vezes as perdas do capital aplicado na grande maioria que acaba não vingando. Além do mais a rapidez de ganho de escala de startups é algo relativo. Muitos empreendedores erram ao calcular mal o tempo de maturação de seus negócios ou simplesmente por desistir em estágios ainda preliminares. O Startup Genome Project projeto elaborado pela Kismetrix em parceria com a aceleradora Black Box do Vale do Silício define o ciclo de maturação médio de uma startup entre 20 e 27 meses passando por quatro etapas distintas a descoberta a validação o refinamento e a fase de escala. Algumas demonstrações gráficas com base nos mesmos preceitos ainda admitem a existência das etapas cinco e seis no ciclo nas quais a empresa que já não configura uma startup passa por seu período de sustentabilidade e posterior renovação. Nesta última a empresa repete alguns dos passos iniciais do ciclo passando por novas descobertas e validando novas soluções que possam trazer mais oportunidades de crescimento para o negócio. Os desafios presentes em cada um desses estágios variam embora a aquisição de novos clientes e usuários seja uma preocupação que acompanha praticamente todo o ciclo. Alguns casos famosos de startups que surgiram da noite para o dia mostram que a história não era bem essa quando analisados mais a fundo. Longe dos olhos do usuário há uma cansativa rotina de pivots mudanças estruturais problemas e adversidades no modelo de negócios na programação no marketing na captação de clientes usuários e outros obstáculos que jogam imediatamente por terra as esperanças da fortuna fácil e principalmente do retorno rápido e imediato. Veja no material de apoio a figura 1.1 O caso Pinterest A relativamente nova rede social Pinterest já se tornou conhecida e popular inclusive no Brasil e hoje desponta como uma das redes de maior popularidade no mundo mas nem sempre foi assim O Pinterest é uma rede social que permite salvar imagens e figuras no perfil de um usuário e posteriormente compartilhá-las Chopin em inglês se referindo ao ato de fixar em um quadro O sucesso da plataforma se deveu principalmente à inovação de seu design e usabilidade A rede foi utilizada pelos americanos Paul Shara e Ben Silberman este último anteriormente funcionário e entusiasta do Google Os empresários se uniram com o objetivo de criar algo novo e durante algum tempo antes do projeto da rede social desenvolveram aplicações mobile e apps sem sucesso Trabalhei em produtos a rede em base O empresário disse que alguns poucos amigos e conhecidos mantiveram o site vivo Os primeiros 5 mil usuários foram praticamente contatados por ele de modo pessoal Para muitos deixava seu celular e mantinha contato frequente Os dois sócios não desistiram ao longo dos difíceis 12 primeiros meses do projeto e investiram tempo e dedicação obsessiva especialmente em relação ao design e a plataforma do produto O site não virou um sucesso da noite para o dia comentou Silberman na entrevista embora muitos atualmente tenham tal impressão Em junho de 2011 o Pinterest começou a receber maior atenção da mídia e iniciou rápida escalada a partir do final de 2011 Hoje o site se aproxima dos 25 milhões de usuários segundo dados da Comscore O caso Fab.com Ainda não tão popular no Brasil a rede com foco em designer Fab.com na verdade começou embora muitos não saibam como uma rede social voltada ao público gay chamada Fabulous A jogada inicial foi na verdade afetada por uma série de mudanças em curso na sociedade norte-americana o que acabou fazendo com que a equipe fundadora do Fabulous na época passasse por um pivot que daria origem ao Fab.com Três fatores chave acabaram levando a sequência de fatos que faria com que o Fab.com virasse a opção mais rentável e correta para o negócio fazendo com que o foco no público gay cedesse espaço a uma rede concentrada em design de modo mais genérico O Fabulous atraiu 50 mil membros em seus três primeiros meses de vida um excelente número Contudo nos cinco meses seguintes o volume de membros apenas dobraria chegando próximo dos 100 mil o que demonstrava sem dúvida falhas no ganho de escala da startup Os fundadores da rede haviam levantado um capital total de 3 milhões de dólares projetando faturamento de 50 a 100 milhões de dólares mas viram que com a evolução da rede dificilmente passariam da marca de 10 milhões de dólares em faturamento Uma série de mudanças no tocante aos direitos da comunidade gay norte-americana e ações visando a aproximação da sociedade e desse público trariam diversos avanços do ponto de vista social e humanitário porém refletiam de forma negativa em produtos e serviços criados para a comunidade que não mais queria usufruir algo específico mas sim aquilo que o restante da sociedade usufruía A partir daí houve um questionamento a respeito da real necessidade de um grupon gay ou redes e mídias sociais focadas somente no público gay Em muitas ofertas do site voltadas ao público gay especialmente na área de design mais de metade dos consumidores na verdade constituíam em heterossexuais Com isso o Fabulous viu que talvez estivesse erroneamente limitando seu público-alvo e que a ideia de uma rede concentrada em design tinha fundamento aumentando assim sua escalabilidade As constatações acabaram levando a uma rápida mudança no modelo de negócios que passou a focar na indústria do designer estimada em 100 bilhões de dólares sem maiores gastos e aproveitando o capital já levantado com a ideia do Fabulous O site Fabulous foi fundado em fevereiro de 2010 e mudou sua estratégia de branding para o Fab.com em junho de 2011 o que levaria inclusive a compra em fevereiro deste ano da alemã Kazakanda por cerca de 11 milhões de dólares O Fab.com é considerado um dos grandes inovadores do social commerce e hoje é avaliado em mais de 200 milhões de dólares Risco Mudança e Cultura Riscos acompanham o retorno dos investimentos e nem sempre tal compensação é realizada conforme os planos Sendo assim por que razão investidores aplicam enormes somas em startups e por que muitas delas atingem monstruosos valores de venda ainda que não possuam estrutura e receitas compatíveis com tais somas Para muitos as startups representam a nova onda do empreendedorismo nos Estados Unidos até mesmo uma nova face do sonho americano Para outros fundadores de startups e também aqueles que nelas investem e acreditam são jogadores de poker arriscam blefam dobram apostas e substituem cartas vislumbrando uma recompensa substancial Para o CEO e fundador da Zest Finance Douglas Merrill que já ocupou os cargos de CIO e VP de engenharia no Google os fundadores de startups são mesmo os empreendedores da nova geração e também ávidos jogadores de poker Para ele criar um novo negócio exige duas habilidades equilibrar riscos e criar uma cultura Se o empreendedor arrisca demais pode afundar seu negócio antes mesmo da fase de escala Se arrisca pouco pode ser simplesmente copiado por um concorrente que seja mais escalável O sucesso para Merrill está em arriscar apenas o suficiente e em monitorar constantemente esse grau de risco O empreendedor viável tem como uma de suas principais características o equilíbrio neste jogo de arriscar no momento certo Como autores observo que além da formação da cultura o fator pioneirismo conta muito Portanto esteja sempre muito atento às tendências e saia na frente Ser pioneiro é um talento que pode ser aprimorado Você não precisa ser um especialista em kill hunting para detectar tendências Ferramentas como o Google Trends www.google.com.br barra Trends barra pode auxiliá-lo a identificar tendências Pode ter certeza de que um empreendedor viável é um ávido caçador de tendências A cultura acompanhará toda a evolução da empresa e o empreendedor deve ter consciência de que estará sendo incessantemente observado como fundador e exemplo para a empresa Cada nova contratação feature serviço irá reforçar ou deteriorar o valor dessa cultura o que não se aplica apenas a startups e pequenas empresas mas a qualquer grupo econômico Companhias com forte cultura são mais hábeis em administrar e gerenciar as mudanças que inevitavelmente ocorrerão ou que já estejam ocorrendo Basta observar o legado que o empreendedor fundador Steve Jobs deixou na Apple Voltando aos investidores startups que oferecem um potencial de cultura marcante e que geram engajamento tendem a receber somas mais consideráveis em rodadas de captação de recursos e pitches Uma grande cultura minimiza os riscos inerentes à própria construção da startup e tal cultura é reflexo direto de uma série de fatores Background dos fundadores e equipe inicial da startup Empreendedores com experiências anteriores bem sucedidas em outras startups ou companhias seja como fundadores ou não tendem a atrair investidores e mesmo clientes com maior facilidade Atributos de marca Uma startup criada em cima de uma marca e valores que façam sentido e possuam apelo certamente será benquista por investidores e pelo mercado em geral Em uma empresa recém fundada os valores intangíveis obviamente possuem maior expressão do que valores tangíveis como lucratividade e desempenho Lastro Do ponto de vista de um investidor é muito mais fácil colocar dinheiro em uma aplicação quando outros já o fizeram Startups que possuem lastro seja ele conseguido através do bootstrapping ou por meio de rodadas de investimento anteriores se tornarão mais atrativas para fundos em investidores anjo em novas rodadas de funding Plano de marketing e aquisição de clientes O plano inicial de marketing e sensibilização de clientes de uma startup fornece bons dados a respeito de como essa empresa pretende vender e trabalhar sua marca e sua cultura Planos que envolvam maior engajamento de clientes e também fundadores e funcionários tendem a ganhar o respeito de investidores com maior facilidade Presença na comunidade As startups possuem uma comunidade forte e cada vez mais presente em universidades Centros de tecnologia e pós-graduação brasileiros Mais do que comparecer a eventos ou participar deles manter contato com outros empreendedores e empresários pode facilitar e encurtar distâncias criar mais espaço para o ganho de escala e, por que não levar sua ideia ao conhecimento de potenciais investidores O produto mínimo viável versus o empreendedor mínimo viável Chegamos a um dos pontos mais importantes de todo o livro O início da construção do conceito do MVE Minimum Viable Entrepreneur O conceito do empreendedor mínimo viável Criado pelos autores André Telles e Carlos Matos Depois de uma base introdutória sobre conceitos do que é uma startup sua cultura e alguns casos vamos focar em características que tornam um empreendedor minimamente viável Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros A versão completa está em nossa plataforma Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo Não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação não se esqueça não se esqueça de se inscrever